Oi, tudo bem? Eu sou a Otária. Adivinha, semana que vem é aniversário da Otária e eu queria entregar esse presente pra ela. Oh, que legal! Mas como é que eu vou conseguir fazer isso se ela está em outra cidade? Oh, e agora? Quem poderá me ajudar? Já sei! Os Correios! Afinal, os Correios têm uma história de mais de 350 anos de tradição. Estão presentes em todos os municípios brasileiros. É o serviço público mais bem avaliado pela população. Com entregas super rápidas e facilmente rastreadas. Além de possuírem funcionários felizes e satisfeitos. Oh, que legal! Será mesmo? Tronicamente, a empresa de Correios e Telegrafos foi criada exclusivamente pra prestar serviços de postagem à população. Mas já faz muito tempo que eles vêm diversificando essa função. Através da prestação de serviços auxiliares, como banco postal, pagamento de contas bancárias, comércio eletrônico, recarga de celulares. Daqui a pouco eles vão começar a vender celular, seguro de vida, raspadinha, desinfetante, carne, biscoito. Eles mal conseguem dar conta dos serviços postais e querem diversificar a atuação? Não fode, porra! É óbvio que isso só vai contribuir pra sobrecarregar ainda mais os funcionários. E a consequência disso são agências super lotadas, longas filas e demorando atendimento. E pra piorar, os equipamentos estão completamente sucateados. Algumas agências não aceitam pagamento em cartão. Ou faltam envelopes, caixas... Enfim, os Correios prestam serviços de banco, seguradora, comércio eletrônico, operadores de telefonia móvel. Mas o serviço de postagem, que é o que eles mais deveriam se preocupar, é uma bosta e caríssimo. Quer mais? Os Correios possuem monopólio de entrega de cartas em todo o território nacional. Ou seja, não existe concorrência. A concorrência existe apenas na entrega das encomendas, como no caso do PAC e SEDEX. Mas tem um pequeno detalhe. Sabe quanto que os Correios pagam de impostos? Zero! Bola! Rosca! Nada! Os Correios não pagam nenhum imposto sobre os serviços que eles prestam. Não é à toa que a porra de um PAC ou SEDEX é mais barata que a concorrência. Competir assim é fácil, né campeão? Ah, mas os Correios estão presentes em todos os municípios do Brasil e a concorrência não. Bela bosta! Que tal retirar os impostos dos concorrentes que fizerem a mesma cobertura dos Correios? Assim todos sairiam ganhando, principalmente a população, que através da competição teria um serviço de melhor qualidade e mais barato. Uma correspondência enviada por PAC de Porto Alegre à Boa Vista recorre cerca de 4 mil quilômetros, leva mais de um mês para chegar ao destino e custa cerca de 27 reais. Se for utilizado o SEDEX, que é o serviço expresso dos Correios, a entrega seria em até 2 dias e esse valor saltaria para mais de 70 reais. Ah, mas esse exemplo é muito exagerado, porque estão sendo comparados os dois extremos do Brasil. Então, vamos comparar Rio de Janeiro e São Paulo. Através do PAC, a encomenda enviada do Rio de Janeiro para São Paulo, percorre apenas 400 quilômetros e leva quase uma semana para chegar ao destino final, por cerca de 17 reais. Se for utilizado o SEDEX, esse valor vai para quase 27 reais. E aí, tá barato? Então olha só como são os Correios Americanos. Nos Estados Unidos, utilizando o serviço equivalente ao SEDEX, se essa mesma encomenda fosse enviada de Nova York para São Francisco, que é uma distância maior do que Porto Alegre à Boa Vista, isso seria feito em apenas 2 dias e custaria menos de 14 reais. O que é mais barato do que o PAC brasileiro. Ah, e nesse valor já está incluído a caixa, um seguro de aproximadamente 100 reais e um limite de peso de até 32 quilos. E lembrando que o salário mínimo nos Estados Unidos é mais de 3 vezes o salário mínimo no Brasil. Ou seja, é muito mais barato para um trabalhador norte-americano ter acesso a esse tipo de serviço. Ainda não está convencido de que os Correios no Brasil são uma bosta? Se o rastreamento da sua encomenda estiver funcionando de forma correta, já pode pular de alegria. Porque geralmente acontecem coisas inexplicáveis nessas atualizações, como nas vezes em que você fica o dia inteiro esperando o carteiro passar na sua residência, e quando você vai checar o motivo de não ter recebido a encomenda, é informado que o destinatário estava ausente. Será que eles passaram realmente na sua residência? Ou será que os Correios simplesmente perderam o prazo de entrega e resolveram jogar a culpa em você? Em países como o Japão, você pode agendar até o horário em que a correspondência será entregue na sua casa. Mas no Brasil, é essa putaria. E sabe o que acontece se a sua encomenda for perdida? Perdeu, Playboy! O máximo que você vai conseguir é receber apenas 30% do valor do frete. No caso dos Correios, julgarem a sua solicitação procedente. E quanto ao produto que foi perdido, pau no seu cu, quem mandou não pagar aquele seguro que eles tentaram te empurrar? Eles são mestres em criar dificuldade para vender facilidade. Sem contar as mudanças repentinas de regras de pesagem, preço, envio e ressarcimento por atrasos. Enfim, o consumidor sempre se fode. Mas calma, porque ainda tem mais. Os Correios serviram de estopim para um dos episódios mais bizarros da política brasileira. O Mensalão. Se não bastasse isso, eles são uma das empresas mais reclamadas no Reclame Aqui e possuem centenas de reclamações no Procon. E quando chega próximo a datas comemorativas como o Natal, fodeu! Aí só resta pedir pro Papai Noel pra eles não entrarem em greve. Porque se não, para tudo mesmo. E o que é mais irônico em toda essa história, é que apesar dos Correios serem uma empresa pública, e teoricamente o foco não ser o lucro, eles são muito rentáveis, não apenas politicamente, mas também financeiramente. Nos últimos anos, eles vêm batendo recordes e recortes de lucros. E sabe pra onde vai todo esse dinheiro? Certamente não é pra contratar novos funcionários, e muito menos remunerar melhor os que existem. Pois se fosse feito isso, a greve não seria uma rotina no calendário dos Correios. Será então que todo esse dinheiro é utilizado pra investir em novas tecnologias? Bom, se estivéssemos nos anos 90, a tecnologia atual dos Correios poderia até ser razoável. Mas atualmente, é um verdadeiro lixo pré-histórico, onde algumas agências possuem links de internet piores que de uma conexão discada. Não é à toa que praticamente todos os dias os clientes são obrigados a ouvir aquela famosa frase. Desculpe-nos, o sistema está fora do ar. Mas como resolver tudo isso? Eu tenho uma sugestão bem simples. Substituir o presidente e todos os diretores dos Correios e do seu sindicato por macacos. Além de economizar bastante nas folhas de pagamento, afinal um caixa de banana pra cada um por dia seria mais do que o suficiente, o maior prejuízo que eles poderiam causar seria derrubar alguma caixa ou cagar por toda a sala. Ou seja, nada muito diferente do que eles fazem atualmente. E pensando bem, essa solução seria boa pra várias outras coisas, hein? E aí, gostou? Então clique em gostei, favorite, compartilhe, curta a página do Canal do Otário no Facebook, siga-me no Twitter e no Instagram. E para mais informações e novidades, acesse o novo site do Canal do Otário, www.canaldotario.com.br E aí, será que eu já posso trabalhar nos Correios? E aí, será que eu já posso trabalhar nos Correios? E aí, será que eu já posso trabalhar nos Correios?